Deputado Pai Landim, pela liderança e comunicação de parlamentares. Em várias comunicações. Senhor presidente, líder em meu partido, quero congratular pelos 90 anos dos maiores homens públicos do Piauí, embora nasci no Baranhão, Senhor Osmaros Coelho, na oportunidade do seu aniversário, eu me encontravava ausente nesta casa, porque não pedi de eterna ao ano se homenageá-lo. E o faço, dizendo a sua coragem cívica, no momento tempestuoso do Brasil, quando ele protestou contra os abusos da Assembleia Legislativa do Estado de então. Isso foi uma pressão com a lei militar do Piauí, caçava seus colegas titulares e suplentes, ele foi vítima desse protesto, tendo sido também caçado pela Assembleia Legislativa do Estado, com força da pressão com a lei militar, em abril de 1964. Ele se aprovou recentemente, o senhor do Barro, no concurso, era o doutor da Receita Federal, que era o sonho de todo, de toda pessoa que lutava pela sessão social, mas pediu admissão do cargo em função exatamente, não tomou pós exatamente, em função desse direito de deputado do Estado do Piauí em 1962. Foi deputado federal, foi professor da NB, a meu convite, aliás, na época eu chefeava da Piauí de Direito daquela escola, e vim aqui, durante vários minutos, discutindo se fosse uma pessoa saudável. Mas queria apenas citar aqui, três, quatro aspectos, presidente. Ele que foi o maior presidente da UAB da história do Piauí, durante dez anos seguidos, participou da vódea declaração dos advogados do Brasil e dos presidentes dos advogados das secções de 1962, protestando contra a morte absurda de Vladimir Herzog, que ali, aquela morte, foi o momento mais traumático do governo Geisel, que prometia abertura, e, de certa maneira, ajudou o general a partir daquele momento para poder e isolar os moções radicais no meio do externo civil militar. E aqui também, senhor presidente, citar a sua sensibilidade humana. Descrevendo, senhor presidente, a sua trajetória Vinícius Leito Leito, de Nação do Alemão, a Teresina, ele conta a sua visão lúdica do Rio Parnaíba, que faz o limite entre os dois estados. e diz com muita sabedoria, enfim, dizer que essas viagens só vai entender aqueles que a fizeram quando o Rio era vivo. Em outra circunstância, falando, o senhor presidente, escrevendo, discursando, ele foi o grande, eu sempre o grande orador, sobre o Tancredo e o Lice Guimarães, ele com muita propriedade, ele diz, citando, citando o Hanare, que eram dois homens de grandeza, dois gigantes, embora um de estatura mais baixa do que o outro. vale a pena, senhor presidente, ainda citar um fato importante, como estudante, ele teve a satisfação de assistir na União de Saúde dos Estudantes, o famoso debate entre o então grande jornalista e político, Carlos Lacerda, e o líder da época da juventude comunista da Itália, Henrique Berger, que vinha a ser depois seu grande secretário do Partido Comunista Italiano, e que tentava uma abertura comunista à europeia, misturar comunismo com liberdade democrática. Senhor presidente, por sua vez, é interessante ressaltar seu trabalho aqui na Câmara, mas para a anaboração de projetos da maior importância para tudo aquele que diz respeito à regulamentação do divórcio do Código Civil, da paz do Código Civil brasileiro. não podia deixar também, senhor presidente, dizer aqui sobre essa grande figura urbana de Celso Barco Coelho, em uma entrevista dada à jornalista Dinah Magalhães, ele diz que com muita propriedade isso, com muita propriedade, o seguinte, uma criação do Estado do Burguer, uma grande aspiração nos habitantes do Cerrado Piauense, que vem sendo destruído, razão da morte vem do Rio Parlima, isso foi entrevista dada em 2012 à revista Cidade Verde na Companhia de Juventus Dinah Magalhães. Embora, diz ele, viver sempre em Teresina, mas conhecendo a realidade do Estado e diz muita propriedade. Haja de acessar a criação do Estado do Guilherme de uma forma de liberar aquela região de esquecimento que vive. De uma experiência pessoal do caso Tocantins no Brasil do Estado de Goiás e faz uma série considerações importantes. Pode ser presidente, que deixe a oportunidade registrar aqui o meu aplauso serão de figura humana, que na Câmara foi o discurso mais importante e dizia para justificar o seu dom da oratória, o seu gosto do discurso, uma citação do famoso Papa de João XXIII e assim, cuja sabedoria assim nos ensinava. Quem tem o dom da palavra tem-lhe cuidado e não calar. Quem tem superabundância de bens não deixe que a misericórdia se embute em seu coração, se embote em seu coração. Assim citando o nosso grande Papa Hernando Máteres e Batista. Senhor presidente, queria também aqui lamentar, senhor presidente, a nova votação da lei da reforma da Previdência Social que a Argentina acabou de votar no Congresso de Maurício e Peronista. A Argentina está nos dando a exenso de uma atividade histórica excepcional, ela que vinha perdendo todo o seu perfil para a nação destinada para a sua grande nação exatamente porque a política é menor, o populismo tomou conta do país há muitos anos salvo aqui o interregno do grande Arturo Flores. Magro realmente mostrou que o homem de Estado e a sorte da Argentina e o povo do seu país esteja entendendo a sua visão de Estado, de estadista que pensa na Argentina no seu futuro, nas suas futuras gerações. e eu queria que a importância do presidente fazia um apelo que nós possamos só votar na reforma da Previdência. Essa é a preocupação é o projeto do presidente Michel Temer que dá dimensão também a ele da sua responsabilidade para o futuro do país. Embora possa sofrer um desgaste de razão disso pessoalmente que eu também não acredito mas mostra uma grande sensibilidade e obvistado. E aqui eu queria citar um artigo um dos artigos desse grande pensador brasileiro que é Delfineta e aqui citar vários mas um deles publicado no jornal Valor em 5 dezembro ele já defendia a aprovação de uma presidência republicana que reduz os privilégios para adquiridos pela autoburocracia pública uma caixa escolhida por concurso não eleita cuja aprovação sempre depende de empurrãozinho de políticos eleitos e seu abacual perdeu-se qualquer controle social mas condenações verífices e no fim ele diz com muita lucidez aliás lucidez de sempre seus ativos suas reflexões no momento que ele se impõe é a verdade transmitir para as sociedades de justiça reveladas no cuidadoso documento do Tesouro Nacional a aspetos fiscais da Seguridade Nacional dois embarcar o judiciário a escandalosa proibição de fazê-lo obtido a primeira instância para os beneficiários da injustiça e três levar a votação à reforma e ser contra na Câmara dos Deputados para que cada um assuma a responsabilidade que é considerar o país ser veneno a ser recusado não se meter à votação é um ato de condivência covarde e de custos impressionados por o seu presidente queria aqui fechar a minha homenagem aos 80 anos do IFAM o nosso Instituto Patrimônio Artístico Histórico Nacional criado em 1967 pelo presidente Antônio Vargas e nesse mesmo ano criou duas grandes instituições da educação do Brasil que foi exatamente Instituto da Saúde de Pedagogia hoje Instituto da Saúde de Estudos e Pesquisas Pedagogicas Alice Teixeira e ao mesmo tempo também criou a CAPES que é a grande Centro de Aproveitamento do Instituto Superior de Pesquisa Superior que levou o brasileiro o mundo inteiro para curso e para graduação e para emissão na pesquisa o IFAM foi um grande momento de vitalidade da cultura brasileira e mostra ao mesmo tempo um período em que o Estado brasileiro seu presidente ele trazia para o seu seio pessoas de alto nível independentemente das suas posturas partidárias homens qualificados é o elite pensante do país da formulação de infância do presidente faz parte de figuras do nível só para dar o exemplo a vossa excelência o que era a lei do seu tempo além do grande mar de Andrade que foi um colaborador das suas minutos de projetos não podemos aqui esquecer essa figura simbólica que o Dino Velho Franco que a dirigiu durante 30 anos dá uma respeitabilidade do seu nome e do seu ideal o clã de Gustavo Campanima ministro da educação que deu início a sua formulação e criação Carlos Romão de Andrade Pedro Nava ainda o grande Gilberto Freire em Pernambuco Augusto Mera no Rio Grande do Sul o Promo Adel Bandeira pontualmente prestou serviços na sua formulação o que mostra exatamente do que a vida melhor da inteligência brasileira participou da sua criação e formulação virei aqui deixar também esse presidente e prestar a minha homenagem ao incêndio de seus 80 anos e a sua extraordinária presidente Kátia Balger da Sérgio Ipana de coração maranhense ter feito um trabalho excepcional com poucos recursos da preservação do nosso patrimônio histórico exatamente porque ela sabe que nenhum país é digno deste nome senhor presidente se não tiver a preservação o cuidado a atenção do seu patrimônio histórico que é o retrato do passado exemplificando iluminando o futuro das gerações o trabalho de Kátia Balger tem sido excepcional exatamente senhor presidente e durante todo o ano de 2017 vários eventos aqui no Rio de Janeiro e outros estados foram produzidos exatamente para mostrar a essência a importância e a grandeza desse grande momento do governo de Vargas do governo da gestão de confusão da educação com a criação de tudo para o patrimônio histórico e artes nacional por o senhor presidente eu queria aqui ressaltar que o jornal o jornal brasileiro são o melhor jornal do globo que me acorda agora destacou uma entrevista no alto comissário das nações unidas elogia da postura das forças armadas brasileiras nas missões externas de paz de virtude do Haiti comportamento ético sem nenhum tipo de abuso de qualquer natureza forças armadas aplaudidas pelo povo do Haiti pelas suas camadas mais pobres e se puserem respeito pela postura ética postura de grandeza disciplina profissional com que se revelaram ao longo da submissão de paz isso mostra o perfil das nossas forças armadas do presidente que precisa cada vez mais ser adestrada tecnicamente com os mais modernos instrumentos tecnológicos militares exatamente para projetar o nosso país e nesse sentido também temos que repensar a valorização profissional dos militares brasileiros cujos salários estão defasados em relação aos países aos demais países um país seu presidente para se projetar como garante da segurança dos povos para ter respeitabilidade para ir na diversão oriental do Brasil e ter forças armadas à altura do seu destino histórico da sua projeção internacional eu por contigo seu presidente conversando com o eminente militar geral de divisão com vários cursos dominando vários idiomas se você for comparar o seu salário de geral de divisão senhor presidente é praticamente o salário de discarreira de servidores públicos de nível superior do Instituto Público Civil Brasileiro o que mostra uma grande descompasso em termos exatamente de prestação dos serviços da importância dos objetivos dos serviços prestados à nação brasileira nesse sentido portanto quero parabenizar os meus amados brasileiros pelo seu exemplar o papel de missão de paz agora atestada pelas pro Nações Unidas o que mostra exatamente a sua tradição histórica não podemos confundir eventuais momentos de crise das instituições brasileiras em que alguns oficiais militares não afrontaram a Constituição com o perfil institucional das suas armadas é um grande instrumento da segurança do país mas sobretudo da paz nacional da ordem público nacional patrocinando nossas fronteiras nas nossas imensas fronteiras continentais com sacrifício com o dedudo com amor ao país esse é o perfil das suas armadas brasileiras que esta casa o país da república tem o dever de prestigiar e o dever de garantir seus cometimentos institucionais muito obrigado senhor presidente